E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é que se planta tomilho e vou te dar dicas para você ter sucesso no cultivo desse tempero. Meu nome é Mário Matias e esse aqui é o canal Minuto Horta. O tomilho é uma erva aromática cultivada desde a antiguidade pelos povos gregos, romanos e egípcios. Os egípcios, por exemplo, utilizavam o tomilho como medicamento e também para embalsamar suas múmias. Hoje em dia utilizamos o tomilho como tempero e também para extração do óleo conhecido como timol. O timol é uma substância que contém propriedades antissépticas, né? Muito utilizado para fazer os enxaguantes bucais e também as pastas de dente. Bom, essa planta é originária do Mediterrâneo e é da mesma família do alecrim, do orégano, da sálvia, da sálvia ao peixinho, que é o peixinho da horta, do poejo, da lavanda. E esse tempero possui outros nomes populares aí como erva-urso, timo, arçã, arçanha e também poejo. Só que poejo eu acho que não tem nada a ver, né, galera? Porque é uma outra planta. Poejo vai mais para o lado da menta, da hortelã e o tomilho vai mais para o lado do orégano, né? Então, são plantas completamente distintas. São outras espécies, tá? Então, o poejo aí é um equívoco popular. E se você acha que tomilho é tudo igual, esquece, tá? Porque existem mais de 200 espécies de tomilho e obviamente que aqui eu só tenho três delas para mostrar para vocês, tá? Para quando você for comprar a sua muda aí você saiba pelo menos qual é a espécie de tomilho que você está comprando. Bom, o tomilho comum é esse aqui com as folhas lanceoladas. Nossa, Mário, mas o que seriam folhas lanceoladas? São folhinhas como essa daqui que tem formato de lanças. A tonalidade da folha pode variar indo de um verde mais escuro até um verde mais claro. Mas, em geral, o tomilho comum tem as folhas em formato de lanças. Esse aqui já é o tomilho limão, né? Essa espécie possui as folhas mais arredondadas e que também podem variar a sua coloração entre um verde mais escuro ou um verde mais claro. Mas essa espécie de tomilho é diferente porque possui um aroma mais cítrico. E se você apertar a folha com certeza você vai sentir um cheirinho de limão. Daí vem o seu nome, tomilho limão. E por último eu tenho aqui o tomilho variegata. Essa espécie também possui as folhas arredondadas mas são bicolores. Como você pode ver tem uma manchinha branca aí na folha. Se tiver essa mancha branca na borda da folha com certeza é da espécie tomilho variegata que na minha opinião é uma delícia porque tem um aroma muito mais acentuado. Mas infelizmente é sim mais difícil de encontrá-lo. Você pode plantar tomilho através de sementes ou por estaquia, tá? Como essas daqui que depois se transformam nessas mudas que são comercializadas e que a gente encontra facilmente em floras, floriculturas, gardens ou até mesmo em supermercados. Se você for plantar por sementes eu indico que você plante o seu tomilho no comecinho da primavera, final do inverno, comecinho da primavera para que você tenha sucesso no cultivo dessa planta. Se você for transplantar, você pode transplantá-la o ano inteiro, tá? O clima que esse tempero mais gosta varia de 15 até 30 graus Celsius. Mas ele também é bem resistente às baixas temperaturas. Então não é uma planta muito enjoada em relação ao clima. O solo precisa ser leve e bem drenado, tá? A água não pode ficar acumulada na raiz dessa planta porque pode sim apodrecer ela e matá-la, tá? Não esqueça que essa planta é da mesma família do alecrim, da lavanda, da sálvia. São plantas que não podem ficar com a água acumulada na raiz. Então, para regar esse tempero, você não vai poder regá-lo todo santo dia, toda hora, porque você vai matá-lo, tá? Então você só vai regá-lo quando você colocar o dedo aqui. Ele sai limpo. É sinal que está seco o seu solo, o seu substrato. E daí você faz uma rega. Se o seu dedo sair sujo, é sinal que a terra ainda está úmida e não precisa regá-lo, tá? Quando você for regar, não regue aqui no meio, né? Coloca o regador aqui no meio e já vai regando aqui no meio que vai apodrecer, vai causar fungos no miolo do seu tomilho e ele vai ficar feio, tá? Então, levante as folhinhas e regue o solo, o substrato desse vaso. O local precisa ser ensolarado com no mínimo 4 horas de sol por dia para que esse tempero seja produtivo e saudável, tá? Não vai adiantar, não dá para plantar num local onde só tem sombra, tá, galera? Infelizmente, esse tempero não vai para frente, tá? Então procure um local aí na sua casa que seja ensolarado. Como a gente está falando de um cultivo em vasos ou jardineiras, garrafas pets, então a gente precisa colocar esse vaso do tomilho no local onde bata apenas 4 horas de sol por dia, tá? Ou pela manhã ou no final da tarde para que essa planta seja produtiva. Não coloque ela no sol da meio-dia, da uma hora da tarde, porque essa planta não gosta desse solzão forte, não. Ela pode ficar um pouquinho feinha assim, tá? Então procure um local aí na sua casa que seja meia sombra. O mais legal do tomilho é que você pode plantá-lo em diversos tipos de estrutura. Você pode plantá-lo num vasinho pequenininho como esse, você pode plantá-lo numa garrafa pet, você pode plantá-lo numa jardineira como essa, você pode plantá-lo no mesmo vaso da sua frutífera em volta do vaso, não vai atrapalhar o desenvolvimento da sua frutífera, muito pelo contrário, ele vai exalar um cheiro que vai espantar diversos insetos, mas é óbvio que tem o vaso ideal para o cultivo do tomilho. E o vaso ideal para o cultivo do tomilho é um vaso como esse, de 15 centímetros de profundidade, já é o suficiente para você ter sucesso no cultivo dessa planta. Agora, se você tiver um pouquinho mais de grana, eu indico que você compre um vaso colorido e não preto, tá? O preto acumula calor e não é legal não. Bom, agora que você já sabe o básico sobre o cultivo do tomilho, eu vou mostrar para vocês como plantá-lo no vaso. Bom, então para o cultivo do tomilho, eu vou utilizar esse vaso aqui com 15 centímetros de profundidade, tá? Esse vaso precisa ter furos no fundo dele e muitos furos para garantir que a água não fique acumulada aqui e eu tenha sucesso no cultivo do tomilho. Bom, sabendo disso, agora eu vou fazer a camada de drenagem colocando no fundo desse vaso plástico argila expandida. depois é só vir com um pedacinho da manta textil ou manta de bidim e colocar por cima, tá? Pronto. Então dentro dessa bacia plástica eu vou fazer o preparo do solo, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui um pote de sorvete como medida, tá galera? Então um pote de sorvete de grama seca a parada, tá? Eu deixei ela secando aí por 30 dias e agora eu vou utilizá-la aqui no preparo do vaso. A grama é muito boa porque ela retém muito pouca água então é um material muito bom para você usar como substrato principalmente se você quer deixar esse vaso com uma alta drenagem. Então eu vou utilizar a grama. Você pode substituir a grama por folhas secas picadas mas também deixe elas aí 30, 40 dias no sol para você poder utilizá-las, tá bom? Bom, vou colocar aqui então esse pote de grama seca parada. Aqui eu tenho o substrato, tá? Esse é o substrato da rosa do deserto das suculentas não é terra vegetal, tá bom? É um substrato. Eu já fiz a medida aqui tem um pote de sorvete eu também vou colocá-lo aqui, tá? Pronto. Depois eu vou colocar casca de arroz carbonizada essa casca de arroz carbonizada se você não conhece ela é assim, tá? É bem legal esse material esse material também tem uma alta drenagem e a casca de arroz carbonizada também libera substâncias que protegem a sua planta de doenças e ataques de pragas então eu também vou colocar uma medida do pote de sorvete da casca de arroz carbonizada pronto. Vocês viram que até agora eu não falei da terra, né galera? É porque terra aqui não vai ser muito importante então eu vou colocar só meio pote de sorvete de terra vegetal adubada, tá? Ó, então aqui tá dando meio pote de sorvete coloquei nesse outro potinho pra ficar mais fácil então é só isso de terra que eu vou colocar aqui e agora é só mexer essa mistura pra colocar no vaso pronto. Depois é só colocar esse composto no fundo do vaso essa mistura que eu preparei vai ajudar e muito para que a água não fique acumulada por aqui evitando o apodrecimento das raízes do tomilho em seguida eu vou colocar essa muda de tomilho no centro do vaso e depois eu vou completar os espaços vazios com o composto que eu preparei eu indico que você faça o transplantio da muda de tomilho numa lua crescente ou cheia e nos horários mais frescos do dia pra facilitar a adaptação da planta nesse novo espaço agora sim eu vou colocar um pouquinho mais de terra vegetal adubada aqui, tá? aí eu coloco um pouquinho mais de terra aqui em cima porque essa terra com as águas das regas e das chuvas vai acabar descendo, tá? e pra dar uma adubada nessa planta eu ponho um pouquinho de humus de minhoca, tá? ponho um pouquinho de humus de minhoca aqui em volta também pronto agora é só regar e eu vou precisar manter o solo dessa planta úmido pelos primeiros 15 dias, tá? e depois eu só vou regar essa planta quando o solo dela estiver completamente seco bom galera terminei de plantar aqui o meu tomilho no vaso e agora eu preciso esperar mais dois meses até que eu possa começar a fazer a minha primeira colheita eu preciso esperar que essa planta se adapte a esse novo espaço que ela se desenvolva melhor pra daí sim fazer cortes nela se você for cortar essa planta tipo semana que vem vai dar ruim, tá? essa planta é capaz que ela sinta muito e provavelmente acabe morrendo então pra evitar que o seu tomilho morra espere aí dois meses pra você começar a fazer as colheitas nessa planta quando você for colher eu indico que você corte o galho inteiro, tá? e não arranque somente as folhinhas se você arrancar só as folhas dessa planta não vai nascer outros galhos e se você cortar nasce um monte de outros galhos tá bom? se você curtiu esse vídeo deixa aquele seu poderoso like aquele seu poderoso joinha deixa seu comentário compartilhe com seus amigos pra que eles vejam como é legal plantar tomilho em casa se você não sabe como é o tomilho ele é muito parecido com o orégano e se você gosta de orégano então não sabe o que está perdendo com esse aqui que é o tomilho bom se você já é um inscrito ou uma inscrita aqui do canal muitíssimo obrigado sejam sempre muito bem vindos por aqui e se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal caiu de paraquedas aproveita e se inscreve aí depois clica no sininho e aperta todas pra você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui valeu galera tenha uma ótima semana passem bem e até o próximo vídeo oi